Aprendizado Rosita Arvigo com Nadine Spente Epstein Sartum, meu aprendizado com o curandeiro Maia Sartum, meu aprendizado com o curandeiro Maia Prefácio Como parte do meu trabalho recebo um grande número de cartas de pessoas de toda a parte do mundo. Muitas destas cartas contêm sugestões para plantas que devem ser investigadas ou convites para ir visitar pessoas que têm interesse na relação entre plantas e pessoas. Algumas cartas brilham na falta de uma palavra melhor e se destacam, expressam sensibilidade, força, dedicação e até mesmo fascínio. Em abril de 1987, recebi uma carta desta natureza da doutora Rosita Arvigo, apresentando-se, convidando-me para uma visita à fazenda que ela e seu marido Greg haviam descoberto na floresta tropical de Belize. Gostaria que eu conhecesse um antigo médico da floresta, que escreveu ela, praticava-se um antigo sistema de medicina há 50 anos. Ninguém de sua comunidade estava interessado em dar continuidade ao seu trabalho, pois acreditavam que ele tinha a ver com o demônio. Rosita Arvigo é um médico especializado em nepratia, sistema de tratamento baseado na teoria de que os sintomas da doença se devem aos ligamentos contraídos e desordens do tecido conjuntivo, podendo ser curado através de massagem. Rosita Arvigo, que estudava as ervas e atualmente sua aprendiz escreveu dizendo que seria uma tragédia para a humanidade se os conhecimentos de dom elígio fossem perdidos. A época em que entrou em contato comigo foi simplesmente perfeita. Um grupo de nós, do Jardim Botânico de Nova York, acabaram de receber um contrato de 5 anos do Instituto Nacional do Câncer, INC, para coletar plantas nos trópicos deste hemisfério para testar sobre a AIDS e o câncer no INC. Como parte do Programa de Desenvolvimento Terapêutico do INC, sua carta despertou minha curiosidade de decidir e a Belize. Naquele verão, quando estivesse voltando de Honduras, jamais me esquecerei do dia em que saí do avião e desci num lugar que se transformaria em uma das grandes paixões de minha vida. Com o carinho e a gentileza de lição que lhes são habituais. Rosita e Greg lá estavam para receber no aeroporto. Dirigimos pelo país até a sua fazenda, no oeste de Belize, e conversamos até tarde da noite sobre nossas metas e filosofias. No dia seguinte, caderno de anotações e máquina fotográfica em punho, atravessei o rio Macau com Rosita, varamos a floresta e viramos à direita, na estrada de chão que conduz a Santo Antônio. Talvez duas horas depois, saímos da floresta, chegando a uma montanha de onde se avistava a pequena vila de Santo Antônio. Seguimos então para a casa de Dom Elígio, que saudou Rosita com o carinho e a tenura reservadas para uma filha predileva. Os três nos sentamos e conversamos durante horas sobre etnobotânica, sobre o trabalho de Dom Elígio como curandeiro. O aprendizado de Rosita e o trabalho do Jardim Botânico com o Instituto Nacional do Câncer. Estava estupefada diante da sabedoria e força de caráter. Mais tarde, naquele dia, observei Dom Elígio enquanto tratava dos pacientes que vinham procurá-lo. Não levou muito tempo para que eu percebesse que era um poderoso curandeiro. Meus instintos acerca deste homem especial foram confirmados, quando durante a vida voltou-se para mim e fez uma pergunta sobre o programa de testagem. O programa de testagem do Instituto Nacional do Câncer e suas investigações sobre elementos químicos de plantas que apresentavam citotoxidade contra células cancerosas vivas porque devemos envenenar o corpo a fim de curá-lo, indagou. Se estivesse procurando na floresta ou plantas que os deuses nos deram para o tratamento do câncer, buscaria o que fortalecesse o corpo ao invés de enfraquecê-lo. Nesta rápida pergunta, este senhor idoso de uma distinta vila na América Central, que jamais ler um livro nem tinha visto uma televisão, cristalizou a essência de uma questão importante no debate entre várias ramificações da medicina moderna em relação à comunidade com esta terrível doença humana. Paciente por paciente explicou a Rosita a base para o seu diagnóstico, assim como fundamento lógico para o tratamento subsequente. Está vendo como o estômago deste bebê está inchado e a aparência do resto do seu corpo? E como está a pulsação? Perguntava. Rosita absorvia cada detalhe que lhe era apresentado. Eu estava incrivelmente impressionado com a dedicação com a qual Rosita se entregava ao seu professor e às furas tradicionais maias. Tarde daquela noite, dormindo em uma rede, em um canto da pequena casa de Dom Elívio, Cus-me a pensar para onde esta viagem poderia ou iria conduzir. Após ter estado em tantos lugares diferentes, em virtude do meu trabalho de botânica, durante as últimas duas décadas buscava um lugar para ficar onde a presença de um botânico fosse útil. Um lugar onde muito pouco trabalho estivesse sendo feito e o óbvio permanecesse ignorado. No dia seguinte, enquanto a Rosita e eu caminhávamos pela estrada coerenta que levava de volta à fazenda Ixchel, começamos a conversar de que maneira poderíamos somar nossos esforços para salvar não só as tradições, como também a própria floresta tropical, perguntava. Por que não utilizamos uma parte do nosso contrato do INC para coletar as plantas de Dom Elívio e testá-las para a medicina moderna? Sugerei. Ao mesmo tempo, podemos começar a documentar seus ensinamentos a partir de uma perspectiva botânica e médica, a Crestosita, antes de cruzarmos o rio. Já havíamos concordado acerca de um programa de colaboração que envolveria os ensinamentos de Dom Elívio e, talvez, de outros curandeiros. Mais tarde, naquele mesmo dia, de pé sobre uma das muitas colinhas da fazenda Ixchel, estendi seu olhar sobre a floresta tropical, sobre o rio Cristalino, sobre os meus recém-descobertos amigos. Como era óbvio que tínhamos muitas metas comuns, concordamos em estruturar esta pequena colaboração de maneira que pudesse atingir muitos outros e, de algum modo, servir a humanidade como um todo. Assim, nasceu o projeto de Etnobotânica de Belize, um estudo com a duração de 10 anos sobre a relação entre as plantas e as pessoas de Belize. A floresta tropical, que posso ver da montanha, é, a meu ver, um dos lugares mais belos sobre o planeta. Em geral, a floresta tropical é um dos habitats mais espetaculares, diversificados que temos, contendo quase dois terços de todas as espécies vegetais e animais que existem. Existem muitos tipos de florestas tropicais, cada qual com seu próprio grau de diversidade. Mais de 400 tipos diferentes de espécies de árvores foram observadas em um único hectare de floresta tropical ao longo da costa atlântica do Brasil. Enquanto que um hectare de floresta temperata perto da minha casa, em condado de Winchester, Nova York, talvez tenha somente cinco ou seis diferentes espécies de árvores. Essa diversidade possui um potencial extraordinário para o uso humano, como Dom Elívio gosta de dizer. Para cada doença ou dificuldade sobre a Terra, os espíritos forneceram uma cura. Temos simplesmente que encontrá-la. Contudo, a ciência moderna ainda não seguiu o seu conselho, menos que a metade de 1% das 250 mil espécies de plantas superiores do planeta foram exaustivamente analisadas por sua composição química e propriedades medicinais. Desta metade de 1% foram descobertos cerca de 25% de todas as nossas prescrições farmacêuticas. Além dos remédios às florestas tropicais, nos fornecem fontes de alimentos, combustíveis, fibras, corantes e materiais de construção. Assim como a base para as várias indústrias, há muitos benefícios, tais como a diversidade. Nem sempre podem ser analisados pela caneta de um economista. Manter a diversidade em si é o objetivo crucial para o mundo hoje em dia. Pois a redução da diversidade biológica gera um desequilíbrio total no ecossistema global, que eventualmente conduzirá a sua degradação e colapso. Como etnobotânico, sei que uma das nossas metas mais importantes é estabelecer o valor da floresta de uma maneira que possa ser compreendida pelos economistas modernos e elaboradores de políticas, como também por pequenos fazendeiros. Antigamente, etnobotânicos concentravam-se sobre a produção de listas e plantas úteis, combinando, às vezes, estudos nutricionais ou químicos com suas explorações. A etnobotânica implica, atualmente, alcançar uma compreensão que seja a mais completa possível da relação entre pessoas e plantas, e a partir do maior número possível de perspectivas disciplinares. Isso significa que, além de identificar as plantas úteis, precisamos compreender a natureza exata por seus usos, como tais recursos são obtidos pelas pessoas, como são comercializados e consumidos, como se reproduzem na floresta, e quais podem ser os seus níveis de colheiros sustentáveis, assim como quais são as suas propriedades físicas, nutritivas e medicinais. A etnobotânica evolui para uma ciência interdisciplinar, que se concentra na relação planta-pessoa em vários níveis, desde aquele em uma pequena vilha, em um distante território tribal, até o de um centro urbano. Sartum é a história de um relacionamento extraordinário entre duas pessoas de duas culturas diferentes, que descobre uma linguagem comum através de seu amor pela cura tradicional e plantas da floresta tropical. Suas páginas contêm muitas das lições que Dom Elígio ensinou a Rosita e, por intermédio deste trabalho, ao mundo. Esta narrativa estimulante mostra também o quanto a ciência moderna pode aprender com os conhecimentos tradicionais. Desde 1987, coletamos 70 plantas através do trabalho com Dom Elígio e estas encontram-se atualmente guardadas na Universidade da Agricultura de Belizio, no Departamento de Administração Florestal, no Jardim Botânico de Nova Iorque e na Fundação Smithsonia. Cada uma das plantas contém informações sobre sua localização, seu nome maia e os usos de Dom Elígio para a mesma. Tais espécies existirão indefinidamente e continuarão ensinando aquelas gerações interessadas em aprender e cujo olhar se estende sobre o futuro. Além disso, quantidade significativa de amostras das coleções que foram submetidas ao INC para testagens estão sendo agora analisadas. O projeto de etnobotânica de Belize compreendeu também estudos com mais de 20 curandeiros de Belize, provenientes de uma grande variedade de formações culturais, utilizando a perspectiva de pessoas com formações muito diferentes em medicina ocidental, medicina tradicional, etnobotânica e farmacologia e nutrição. Este trabalho desenvolveu-se como modelo para estudos etnobotânicos contemporâneos em outras partes do mundo. O projeto conduziu também a conservação das florestas tropicais. Em junho de 1993, através dos esforços de Rosita, a reserva da floresta tropical de Terra Nova foi estabelecida no distrito de Caio, em Belize, com a primeira reserva etnobiomédica do mundo. Enquanto o trabalho de Dom Elige e as tradições de Belize estão sendo estudadas e milhares de outros flandeiros tradicionais enfrentam atualmente a perspectiva de desintegração de seus sistemas médicos e recursos vegetais como consequência da aculturação, desmatamento e degradação do habitat. Espero que este admirável livro, com sua bela narrativa, sirva de inspiração para que outras pessoas realizem esse tipo de trabalho em outras partes do mundo, com o mesmo nível de intensidade, respeito e humildade, como foi demonstrado através do relacionamento especial de Rosita e Dom Elige. Michel J. Balic, diretor de Botânica Econômica, diretor do Instituto de Botânica Econômica do Jardim Botânico de Nova York, Bronx, Nova York. Em tradução, rosa da Índia, níquite, rosa, chinês, rosas vermelhas, há muitos são conhecidas por serem úteis em casos de diarreia infantil, como gargarejo para garganta inflamada e como um banho excelente para ulcerações e enxatemas. As tribos indígenas americanas secavam as pétalas de rosas, transformando-as em pó para serem utilizadas em inflamações e para serem sopradas na boca para aliviar uma garganta inflamada. As mulheres da América Central, há muito tempo, contam com elas como um recurso eficaz para estancar o sangramento excessivo do pós-parto. As rosas vermelhas contêm ácido tânico, um adstringente comumente encontrado em muitas plantas. Uma noite tropical estrelada e com uma brisa agradável em Guerreiro, no México, minha vida mudou de rumo definitivamente. Meu sono profundo em seus sonhos foi interrompido por uma batida urgente da minha porta e ouvi uma das minhas vizinhas, Dona Rita, chamando meu nome, Dona Rita, uma mulher natural de 75 anos de idade, tomada pela artrite, estava de pé, esbaforida na entrada da minha casa. Minha neta está em trabalho de parto, explicou o ofegante, você deve ajudar-me a fazer o parto. Recuei, apavorada, e disse a ela que não podia de maneira alguma contar com a minha ajuda, pois jamais vir um bebê nascer, vistampado no seu rosto, a familiar, a incredulidade mexicana em relação à falta de experiência dos norte-americanos. Ela tomou minha mão com firmeza e entorpecidamente acompanhei até a sua casa. Varamos a noite trabalhando e ajudamos sua neta, Margarita, a dar à luz um saudável menino, eu estava fora de mim. Mas Dona Rita parecia ainda preocupada, a água está errada, disse, há sangue demais, pediu-me que eu fosse do lado de fora no escuro com uma tocha de pinho para encher um saco, tecido a mão com folha de palmeira, com rosa e suas folhas, pasma, fiz o que me pediram. Ela ferveu as pétalas e folhas e quando a misturava e esfriava delicadamente, deu-a em uma colher na boca de Margarita, ao mesmo tempo entregou-lhe o bebê para que este mamasse. Em oito minutos, a hemorragia havia estancado. Este evento, no meio da noite dramática, no entanto tão comum no mundo não ocidental, alterou meu destino. Queria saber como aquelas rosas salvaram a vida de Margarita. Dona Rita não foi capaz de dizer-me muita coisa. Somente quem sabia que as pétalas vermelhas interrompiam o fluxo de sangue. Seu remédio permaneceu como mistério, não solucionado até anos mais tarde, quando aprendi que os adstringentes nas rosas e nas folhas de rosas ajudam a estancar o sangramento. Isso foi em 1973. Em 1969, eu abandonei minha cidade natal, Chicago, e uma carreira na área de publicidade para ir atrás de meus sonhos de viver mais próximo à terra. Com meu filho pequeno, James, mudei primeiro para São Francisco. Então, com amigos, partimos para a remota vila de Dona Rita, na Sierra Madre de Guerreiro, onde plantamos, juntamente com os Nuat, a tribo local. Visto que a clínica do governo mais próxima era uma árda caminhada de 14 horas, através de montanhas íngremes e rios furiosos, os Nuat contavam com a ajuda de fórmulas de séculos, atrás de chás e de ervas, remédios em pó e pomadas para atender às necessidades médicas. Portanto, quando um membro de uma família adoecia, os anciãos da vila, que possuíam conhecimento sobre curas que datavam de milhares de anos, eram chamados para administrar os remédios caseiros que invariavelmente funcionavam. Dona Rita e vários outros respeitados anciãos acolheram-me sob suas asas e ensinaram-me os nomes e usos de muitas plantas medicinais. Comecei a perceber lenta, mas inesoravelmente, que o estudo das plantas e sua relação com as doenças humanas seria o trabalho da minha vida. Descobri que tinha um dom da cura em minhas mãos. Não fazia a menor ideia para onde esse interesse eventualmente me conduziria, mas tive a sensação de que satisfaria o meu anseio de servir a Deus e a humanidade. Em 1976, deixei o México. E no ano seguinte, minha filha, Cristal Ray, nasceu em Belize, as antigas Honduras Britânicas, onde trabalhavam como caseira em uma fazenda orgânica. Quando Cristal estava com dois anos de idade, voltamos para Chicago, onde me matriculei na Universidade Nacional de Chicago, de naprapatia. Um programa de três anos que ensinava tratamento de terapêuticos para o corpo, que é uma ramificação da medicina quiroprática. Lá nas aulas de anatomia, conheci Greg Shop, Shop Shire, um bonito paramédico, com belas e dotadas mãos para a cura. Nos apaixonamos e casamos pouco antes de nos formarmos. Greg e eu decidimos voltar para a beleza. Eu sentia falta do clima tropical, da estação de plantio que durava o ano todo, da palheta do artista com seus tons de cor de pele que coloriam a paisagem humana, os maias, e dos centros americanos nativos que falavam espanhol, dos povos garifuna e crioulo, com suas raízes na África, dos indianos do leste da Índia que vieram como escravos contratados, dos libaneses que vieram como os reis da Goma de Mascar, e dos menonitas europeus e americanos pós-coloniais. Como médicos alternativos, queriam viver em um país onde a liberdade médica e a cura tradicional ainda fossem respeitadas. Belize deixávamos curiosos, porque tinha uma tradição altamente respeitada e florescente de curandeiros e pessoas que trabalhavam com ervas e não havia nenhuma lei de exercício da medicina que fizesse com que a cura natural fosse um crime. Queríamos que Cristal, que a índia não completara seis anos de idade, crescesse em um ambiente saudável e nadasse em um rio puro, com esses legumes e verduras cultivadas em casa e vivesse perto dos rígicos naturais da vida na floresta selvagem. Decidimos estabelecer na parte ocidental de Belize, compramos 35 acres de selva intacta ao longo do rio Macau, no distrito de Caio, não muito distante da fronteira da Guatemala. Meus queridos amigos Luz e Mick Fleming, que haviam há pouco comprado 83 acres, nos chamaram quando a terra ao lado da sua foi colocada à venda. Compramos o terreno sem vê-lo. Em 1981, quando o James estava entrando para a Universidade Greg Cristal e eu, partimos do encontro à nossa nova residência. Lá trabalhamos para limpar e plantar as terras, enquanto mantínhamos uma pequena atividade como médicos na cidade de San Ignacio, que ficava a quase 10 km rio abaixo. Tília, flor de tílio e tília americana. Flores e folhas de tílio são um remédio caseiro e tradicional em muitas partes do mundo para tosse, refriados e gargantos inflamados. Gerações de pessoas na América Central prezam seu eficácio como sedativo suave, de gosto agradável para as crianças e idosos enfermos. Era um dia quente e abafado, como na minha cidade natal de Chicago. Eu poderia estar me refrescando com a brisa do lago Michigan, mas estava na rua Oeste em Santo Ignacio, na parte ocidental de Belize. E meu único alívio era uma ligeira brisa que soprava do rio Macau. Com uma bolsa cheia de mamões e mangas, saí da nossa clínica para a varanda e pus-me a olhar um movimento que ocorria alheio ao calor e à poeira. Descansei em minha bolsa e me abanei, sentindo-me poder mais inquieta para sentar-me. Uma onda de saudade de casa tomou conta de mim. Eu gostava muito de Santo Ignacio, que é a maior cidade do lado ocidental de Belize, distante somente de 16 quilômetros da fronteira da Guatemala. Mas hoje o calor impiedoso, sufocante, o rock punta, tocado em alto e bom som, muito popular em Belize, a fileira das lojas, ao longo de uma rua estreita e coerente, os cachorros ameaçadores e sarnentos e os aromas intensos e pungentes da vida cotidiana pareciam a mim totalmente estranhos. Meu marido Greg, minha filha Cristal e eu estávamos em Belize há dois anos, nossa tão sonhada fazenda a quase 10 quilômetros de distância de canoa, estava transformando-se em um pesadelo. Era uma luta sem fim para não deixar que o mato avançasse sobre as cabanas de sapê que havíamos construído e chamávamos de casa. Nossos esforços para transformar uma clareira queimada e enlameada em uma área tropical não estava sendo a experiência que havíamos imaginado, não estávamos pensando seriamente em voltar para Chicago. O período de indecisão em relação a se partimos ou aguentávamos mais um pouco foi frustrante. Detestava a ideia de desistir, especialmente quando sentia no meu coração que nosso lugar era em Belize. Ganhávamos a vida com dificuldade com nossa prática médica, mas mesmo as plantas que havíamos trazido conosco de Chicago, que era o nosso sustento, começavam a se decompor em virtude da intensa umidade. Não havia como reabastecer nossos suprimentos, estávamos nitidamente ficando aquados. Protegendo meus olhos com uma folha de palmeira, vi um homem de minutos sentado em nosso banco de espera na sombra fresca. Tinha um lá de paciência sábia, parecia satisfeito em estar sentado observando as pessoas passarem, olhando para elas com interesse. Suas roupas eram remendadas, muito manchadas e surradas, mas, no entanto, estavam recém-lavadas. Põe nos dias, seno disse, estendendo minha mão para cumprimentá-lo. Parecia desconcertado, e levou alguns instantes até recobrar sua tranquilidade, antes de levantá-las para saudar-me. Seu corpo frágil, porém vigoroso, mal alcançava o meu queixo. Os anos haviam no curvado, ligeiramente pela cintura. Tinha, no entanto, o aspecto e a presença de um homem muito mais jovem. Tirou o seu boné amarelado. Com as inscrições de Pep Escola, constatei que suas feições eram idênticas àquelas das esculturas em pedras, nas ruínas antiguas cidades e estados maias, como as das localidades próximas de Caracol e Tical. Seu rosto era uma versão impressionante, o perfil mais clássico, o nariz longo e curvo. A testa achatada, o lábio inferior caído, os olhos voltam para cima. Tomando ambas as minhas mãos nas suas, sorrio eternamente, olhando dentro dos meus olhos e falando com uma voz grossa. Muito gosto, muito gosto. A sensação das suas mãos grossas e ásperas fez brotar na minha mente a imagem de um mateiro cortando com eficácia um emaranhar de plantas selvagens. Era óbvio que o velho passara décadas na selva. Não quer entrar e sentar-se um pouco, sugeri, me perguntando se estava ali para ver-me como um paciente. Um amigo deixou-me aqui para esperá-lo enquanto faz um mandado. Alguém me disse que talvez eu gostaria de conhecê-lo, explicou em espanhol. Você tem interesse pelas plantas que curam, é verdade? Perguntou. Cuidadosamente, ajeitando suas pernas enrejecidas em uma cadeira na sala de atendimento, aceitou minha mão? Aceitou minha mão estendida e ajudei-o a sentar-se. Explique-lhe que era uma médica naturalista com um diploma em naprapatia. Utilizo ervas, massagens e terapias alimentares na minha prática médica. Forçou os olhos para ver o que havia dentro dos jarros de vidro nas prateleiras por trás de nós. O que é aquilo? Perguntou. Minhas ervas? Expliquei. Gostaria de ver aquelas que utilizo no meu trabalho? Perguntei. Peguei um dos jarros preparando-me para introduzir-lo a medicina natural. Mas o velho interrompeu e me disse. Primeiro, permita-me que eu me apresente. Meu nome é Elígio Pante da Vila Santo Antônio, mas muito distante está aqui. E eu, assim que ouvi seu nome, quase deixei cair o jarro de vidro. Estive prestes a dar uma aula sobre plantas para o curandeiro maia mais conhecido na América Central. histórias intríveis e terríveis simulavam a respeito deste velho sacerdote curandeiro maia. Alguns falavam de curas quase milagrosas, doenças curadas e numerosas vidas salvas das mãos da morte. Outros afirmavam que era um velho devasso propenso a molestar mulheres ingênuas, um bêbado, um bruxo, um feiticeiro e um praticante feitiço ruim contra pessoas inocentes. Eu não sabia praticamente nada sobre as crenças locais acerca da bruxaria, exceto aquelas relativas a fofocas. Existiam rumores que diziam que Elígio Pant era de uma família que praticava magia negra. Seu pai dizia assim, foram um homem obéa, um praticante de magia nequim que encantara centenas de mulheres para que fossem suas amantes. Ouviram falar que também Pant havia encantado mulheres, tanto para o seu próprio prazer quanto para pacientes que pagavam pelo serviço. Mas quando olhei dentro de seus olhos, pernos deste homem velho, achei difícil acreditar que fosse mal. Senti que era mais provável que fosse uma criatura mal compreendida como frequentemente ocorre com os curandeiros. Eu também já fui chamada de bruxa, assim como sofreram acusações de efeitos fantasiosos. Três dos meus pacientes haviam jurado que Pant os curara de doenças que nenhuma outra pessoa fora capaz nem ao menos de compreender. Perguntei-lhe se estava lembrado de um homem que sofreram um ferimento horrível fazendo com que sua perna apodrecesse lentamente. aquele homem disse que você salvou sua vida. Ele fala com muito apreço do seu trabalho Dom Elívio disse dirigindo-me a ele com o título de respeito que latino-americanos utilizam para interessar-se às pessoas mais eminentes. Ergueu suas sobrancelhas como se tentasse lembrar-se, mas encolheu seus ombros não conseguindo recordar-se disse o velho estava interessado nas minhas ervas nos jarros olhou para elas examinando entre as sombras da prateleira o que são estas? perguntou apontando novamente são ervas do norte que trouxemos para cá para os nossos pacientes respondi encantada que um mestre estivesse curioso sobre o meu magro suprimento de ervas desintegrado como estavam o senhor pode ver que estamos tendo dificuldades para mantê-los frescas e livres do mofo acrescentei são jarros de vidro explicou causam a umidade que faz com que o mofo brote nas ervas fiquei surpresa seu comentário dito de maneira natural tocava em um dos nossos problemas mais sérios em Belize como armazenar ervas secas e protegê-las da inevitável umidade queria agradecê-lo mas tudo que fui capaz foi dizer de dizer foi um foi um corto minhas ervas e ar seco ao sol disse oferecendo-me a informação coloco-as então em sacos velhos de pano dentro de casa longe do sol desta maneira dura um mês basta secá-las novamente ao sol de vez em quando tenho feito este trabalho há 40 anos sei portanto algumas coisas acreditou com o sorriso de moleque estampado em seu rosto enrugado apontou com o dedo torto e marcado para o jarro de flores de tilha me diga usa estas para que perguntou ah o senhor deve conhecê-la como flor de tilo o nome mexicano os botões são muito bons para os nervos e para a insônia fácil de tomá-la também tem um sabor muito agradável me esforçava para não para não olhar fixamente para ele mas havia algo estranhamente resistido sobre este homem levantou as mãos no ar e exclamou levantou ambas as mãos no ar e exclamou flor de tilho mamacita não ouso falar nem vejo esta árvore abençoada há muitos e muitos anos minha querida e falecida esposa era de yucatán no méxico e sua família frequentemente dizia como sentia falta desta planta era suave mas certeira afirmavam esta perguntou apontando para uma casca de sanguineiro expliquei que utilizava esta erva para dores de barriga e prisão de ventre observava-me enquanto conversávamos fala com uma pessoa de méxico fala com uma pessoa do méxico você é mexicana perguntou contei-lhe que tinha parentes italianos e assírios mas que nasceram nos estados unidos aprenderam espanhol durante o período em que vivia em guerreiro no méxico por sete anos estudando plantas com os índios natuan em uma vila de montanha na montanha das altas sierras é bom amar os remédios de deus eles curam com frequência quando o médico não é capaz de fazê-lo as pessoas tem que obter ajuda em alguma parte portanto buscam curando eles como você e eu senti-me lisonjeada ouvi-lo comparar meu trabalho ao seu e emocionada com seu interesse e curiosidade sobre as minhas ervas estava sucumbindo rapidamente ao seu carisma ele olhou para minha mesa ele olhou para minha mesa de tratamento senti que gostaria de deitar-se e deixar que eu soltasse os nós do seu velho esqueleto estava prestes a convidá-lo a experimentar um tratamento na prapático na prapático quando o caminhão barulhento e caindo aos pedaços estacionou do lado de fora o seu amigo viera buscá-lo e buzinava insistentemente chamando-o devuí mamacita disse antes que partisse dei a ele um saco de folhas de flores secas de flor de tiro que tanto prezava ah isso me ajudará a dormir disse piscando um olho para mim apertando sua mão calejada e curtindo curtida pelo tempo senti que gostaria de ver e te conandei novamente ouvi minha própria voz perguntando se poderia visitá-lo em sua clínica para que pudessem conversar mais sobre plantas tenho muito que aprender sobre as plantas de beleza comentei e talvez possa ajudá-lo com seus músculos enrajecidos sim sim disse animadamente venha visitar-me adoraria uma conversa desta natureza em que meus velhos músculos podem estar precisando de uma espancada soltou uma risada e saiu arrastando os pés em direção à rua movimentada subiu no caminhão e olhou para trás sobre o ombro assinando sua mão de um lado para o outro como um membro da realeza o caminhão arrancou crucificamente sacolejando pela rua poerente e esburacada dobrando a esquina e quase perdendo uma roda depois de passar por um enorme buraco apesar do calor e da espinhosa decisão sobre o futuro da fazenda sentia-me leve feliz depois de ter conhecido o velho médico maia sentia uma profunda sensação de integridade simplicidade emanado dele amém Amém. Mesmo assim, não conseguia livrar-me da voz que vinha do canto mais obscuro da minha mente e dizia que talvez ele não passasse de um charlatão com uma queda para fazer maldades. Pior do que isso, se estivesse interpretando meu interesse por ele como uma proposta sexual, apertava-me. Aprender durante minha estada no México que muitos homens latinos de qualquer idade confundem a amizade das mulheres norte-americanas com flecha declarada. Meu conflito interno tinha menos a ver com o homem em si e mais com ter fé em meus próprios instintos. Decidir há muito tempo tomar decisões sobre a vida baseada na fé e não no medo. Meus instintos jamais me deixaram na mão, apesar de me terem proporcionado algumas aventuras bastante precipitadas durante os meus 43 anos de vida. Depois do tanto de volta da prateleira, os javos de ervas que apodreciam, coloquei-me a pensar se Pante tinha um aprendiz. Apesar de seu vigor e da sua aparência, devia estar, calculei, na casa dos 80 anos de idade. Quando morrisse, será que a sua profissão desapareceria juntamente com as florestas tópicais da América Central? Será que suas plantas já tinham sido estudadas pela ciência moderna? Será que ele era o único elo que restara do extraordinário sistema médico dos antigos maias? O último fio solto de uma tapeçaria de corandeiros que já fora gloriosa e reverenciada. Talvez até endeusada em sua sociedade, pergunta. A ideia de que seus conhecimentos acerca das plantas e da medicina poderiam cair no esquecimento, me dava um apeito no coração. Será que ele gostaria de ter um aprendiz? Pergunta. Será que ensinaria a mim? Pergunta. Quando cheguei à fazenda e estava preocupada com Pante, e falei animadamente para o meu marido, Greg. Sobre a ideia que não saia da minha cabeça durante toda a tarde. Você não está se referindo àquele velho corandeiro bruxo, está? Perguntou. Não vamos chamá-lo desta maneira, disse, repreendendo. Pareceu-me muito humilde e religioso, contei. Então o Greg, contei então a Greg sobre os jarros de vidro. É claro, disse ele, quase gritando. Por que não tive esta ideia antes? É tão óbvio. Terminamos de lavar a louça do jantar. A luz das nossas lamparinhas de querosene, colocamos cristal para dormir no sofá de vinho. Que pertenceram ao jogo de sala de minha mãe. Uma coxa indiana Separava seu quarto improvisado Do resto da cabana de um só cômodo. Enquanto O entardecer coloria a floresta do lado e de fora da nossa parte Com tons rosas. Eu percebi isso também de que se por acaso viesse a trabalhar com Pante Teríamos de continuar na fazenda. Como se sente em relação a possibilidade de permanecermos em Belize? Permitei a Greg Não muito segura De como eu mesmo me sentia No que dizia a respeito da situação geral. Tudo isto está sendo muito difícil Tudo isto está sendo muito mais difícil do que pensei que seria erroso Respondeu meu marido exausto Nunca pareço ser fisicamente forte ou suficiente para manter as coisas em ordem Porque estou sempre cansado Sem todos os dias que tenho que escalar uma montanha Somente para conseguir comer e tomar banho Seu rosto abateu-se E ficou tenso quando falou do pedaço de floresta Que havíamos limpado no mês passado Estava crescendo novamente E o mato já tinha mais de um metro de altura Estávamos duros demais para contratar alguém Para ajudar-nos a cortá-lo novamente Viver muito próximo à selva é perigoso Traz uma umidade debilitante Animais selvagens, mosquitos e criaturas Que saqueavam comida enquanto dormíamos Acredito que ambos fomos ingênuos Acerca de como seria viver aqui definitivamente Disse Greg Havia desânimo em sua voz Levantou-se para matar um escorpião Que perambulava sobre nossa rústica pia de mongo Mógino Sem água corrente, sem eletricidade E uma estrada que era, às vezes, intransitável A ladainha de problemas parecia infinita Afim de chegar a San Ignacio A cidade mais próxima Tínhamos que remar em uma canoa Ao longo de quase 10 quilômetros de rio Nossa vida mais parecia uma viagem A acampamento difícil e internável Também estou exausto, confessei Estou cansado de me preocupar Sobre dinheiro e a humidade É como um inimigo sempre presente Como fazendeira Sabia que o solo da nossa fazenda era pobre Apesar da exuberância da floresta E do fato de que a terra permaneceram Entocada durante muitos anos O solo estava empobrecido Transformava-se em uma terra dura e argilosa Levaria no mínimo 3 anos de trabalho Para desenvolver novamente sua fertilidade Com métodos orgânicos Greg e eu lembravamos A nós mesmos que Porque tínhamos vindo para a beleza Sabíamos que seria duro Mas Não teríamos coisas como Luz para ler Chuveiros quentes Máquinas de lavar roupas Ou muitos dos outros luxos Aos quais estávamos habituados Problemas como o calor opressivo E a estação da chuva Seriam Endêmicos Assim como a vida na cidade Com seus crimes e poluição Era uma questão de prioridades Concluímos E perseverança Ah O diabo com isso Já ficamos desanimados Outras vezes Daremos a volta por cima Diz Greg Passando as mãos Carinhosamente pelos meus ombros Gostaria de visitar Dom Elígio Saber como ele é Falei Na esperança de que Greg Partilhasse meu sonho De aprender com o velho médico Da floresta Gostaria de pedir-lhe Que me ensinasse Sobre as plantas medicinais Daqui Talvez se aprendesse Mais sobre elas Não teríamos Que nos preocupar Sobre as nossas ervas Que estão apodrecendo Assim que temos que continuar Tentando Meu amor Greg Balançou a cabeça E reencontrou-se Em uma das mesas portáteis De massagens Que utilizávamos Com camas Talvez espante Poderíamos conhecer Alguns indicadores Sobre como viver na selva Ou o que acho Pertou Preferei não dar muita atenção Ao comentário de Greg Estava muito ocupado Com meus próprios pensamentos Se ele concordar Em ensinar-me Você acha que teríamos Dinheiro suficiente Para pagá-lo Perguntou Diz pensando alto Isso seria difícil agora O uso Tenho 7 dólares No bolso Rio Greg Enquanto colocou O fogo Nos seus bolsos Para fora Para mostrar Algumas notas Amassadas E um par De unhas sujas Começamos a rir Nos chamarmos E nos chamarmos De pessoas malucas Enquanto nos abraçavam Na janela aberta E olhávamos Para a lua Prateada Que nascia Bebericando O nosso chá de limão A floresta Tão escura Que era quase invisível Parecer Nossa amiga novamente Enquanto ouvimos O couro dos sapos No rio E os grilos Subindo Descendo na noite Nos convencemos De que nosso sonho Ainda era possível Decidimos Que eu iria visitar Dom Elívio Na semana seguinte Os frutos das árvores De Ramon Eram Antigamente O alimento básico Dos índios Astecas E maias Os frutos São fervidos E comidos Com batatas novas Ou Moídos Com um cereal Em um cereal Com a qual é feito Um mingau Doce As nozes Caídas e moídas Combinadas com milho Fazem uma excelente Nutritiva Tortilha E ajudam a Prologar o estoque De milho O sabor O sabor das nozes De Ramon Lembra Das castanhas As flores das árvores São altamente valorizadas Para os animais Fêmeas Que deram A luz Recentemente Pois aumentam muito E enriquecem O fluxo de leite A ceiva branca E leitosa Quando diluída Pode ser dada A bebês E recém-nascidos Como um substituto Para o leite materno Enquanto este Não for disponível A estação seca Chegar A nossa fazenda Nos surpreendeu Por transformar-se Rapidamente De uma grande Posse de lama Em uma imensa Superfície empoeirada Até a grama Que plantarmos Pedacinho por pedacinho Começou a crescer Iríamos Ter que Atravessar um ciclo De lama Secado Para a poeira Poeira Produzindo sujeira Isto Pesava muito Sobre nossos Prazeres de jardins Que Ou Eram destruídos Pelas águas Ou se tornavam Esturricados Pelo sol Embiedoso Deixando o sol Rachado Cheio de fendas Como se houvesse Como se houver um terremoto No amanhecer Em cor de pêssego A família Deliciava-se Com um Típico café Da manhã Tropical Composto de pão E frutas Já se passaram Uma semana Desde meu primeiro Encontro com Pante Era o primeiro dia De aula de cristal Na escola primária Do Sagrado Coração Em Sangue San Ignacio Esperava que fosse Passa do outro lado do rio Vou visitar o velho Médico da floresta Elige o Pante A não ser Saboreando Minha aventura Você vai visitar Aquele velho Perguntou Existadamente Isto é bom Gosto dos remédios Da floresta São bons E o velho Sabe muitas coisas Acrescentou Enquanto o barbilmente Manobrava Para a margem Oposta A moda De Belize Apontou Com seus lábios Indicando Para mim Onde começava A trilha escondida Conduzida Conduzia A montanha Acima Ligando a floresta Com a extra Tropical Para Santo Antônio Despedia-me Da minha filha Dei o primeiro passo Da minha viagem Estava atormentada Pela culpa De deixar Greg Sozinho na fazenda Tinha a tarefa Desalentadora De onde decide Transportar Árvores mortas E troncos Para fazer uma pilha Que mais tarde Seria queimada Com o início Da chuva de inverno Nossa propriedade Se tornaria Infestada de cobras Com as criaturas Escondidas Debaixo das luzes De montes De mato Que apodreciam Tínhamos muito Que limpar ainda Pois a floresta Estava a meio De 3,50 metros De onde Dormimos à noite Tomaram tão pouco Café da manhã Fiquei a princípio Pensando Se teria energia O suficiente Para empilhar Os troncos E a imagem Que fazia dele Almoçando Sozinho Me entristecia Talvez eu não devesse Talvez eu não devesse E hoje Meu amor Eu dissera Protestando Mas ele insistir Para que eu fosse Havia me garantir Sumido do meu campo Sumido do meu campo Voltei-me um instante Voltei-me um instante Para contemplar O rio Macau Fomegava Como uma névoa Que subia Em espiral Da superfície Como um dragão chinês Rotículos escorriam Rompendo o silêncio Exerciu intimidade E suspirei Formigas vermelhas E furiosas Subiram Pelas minhas pernas E me tiraram Abruptamente Do meu estado Onílico Sacudi as pernas Das minhas calças Retirando-as E penetrei Mais profundamente Na selva Os primeiros Raul de sol Enrompiam Através da densa Cobertura da floresta Criando um brilho Difuso Da cor do jade Espantei Um bando de tucanos Com bico Da cor do arco-íris Que se Espalharam Deixando Relutantemente A árvore Onde De alimentação De onde Se alimentavam De nozes De amor Meus olhos Continuavam A absorver Tudo que podia Apesar de que Se os tirassem Por muito tempo Da trilha Espinhos Parecidos com agulhas Rescicavam Empiedosamente Minha pele Seguei a trilha Durante quase Um quilombo e meio Caminhando Através De uma profusão Selvagem Palmeiras ondulantes Árvores Com cascas Vermelhas Trepadeiras aromáticas E grandes quantidades De insetos E borbulentes Iridescentes Então Um grande efeito De luz Adiante Sinalizou o fim Da fresca e sombria Floresta Saí para A estrada E foi rapidamente Envolvido Pelo clarão Do calor A estrada Abria-se em duas direções De onde Me encontrava Estudei nervosamente Estradas precárias Estradas precárias A nossa fazenda Estava a dez quilômetros Ao sul Pelo rio De Santo Inácio Santo Antônio Estava a oito quilômetros A oito quilômetros Da leste Da nossa fazenda Ao pé Das montanhas maias Isso parecia simples Isso parecia simples Voltado para baixo Para reduzir a luminosidade Penetrante Depois de duas horas de caminhada Vi uma engraçada Placa de madeira Pintada na mão Bem-vindo a Santo Antônio População Oitocentos e setenta habitantes Subi uma colina Íngreme E verde E vi A vila abrir-se Diante dos meus olhos Com seus telhados Vermelhos E casas Multicolorentes Pareciam uma mão Cheia de balas Derramadas Sobre um exuberante Papete verde Entre as casas De cimento e madeira Haviam canteiros Cuidadosamente Cultivados Com fileiras De legumes E verduras Em flor Bungavilhas Brilhantes De um violeta Profundial Amadas Amarelas Cateavam Sobre as secas De madeira O povo maia Viveu neste vale Cercado por montanhas Durante mais de mil anos Recentemente Arqueosos Escavavam Escavaram Uma área Através de uma Fazenda da vila Encontrando Um número Extraordinariamente Grande de instrumentos Musicais Nas mais de Trezentas habitações Dos antigos maias A vila Que os arqueólogos Chamaram de Parque Bitum Foi governado Pela antiga cidade De Caracol A somente Cinquenta quilômetros De estrada acima Tentei imaginar A cidade antiga Mas a Santo Antônio Moderna Continuava Remergindo Com seu dueto De cães Labrando Em rádio Do último volume Em rádio Criança escorriu até mim, cantando, gringa, gringa, me dê balas. Suas mães censuravam-nas no dialeto maia, e as crianças respondiam com uma mistura de dialeto maia, espanhol e inglês. Lembrando-me de uma letra de uma canção revolucionária do México. Minos mesmo colou de mitéria, de mitéria, crianças da mesma cor que a minha terra, crianças da mesma cor que a minha terra. Várias mulheres revolviam amendoins que haviam espalhado sobre as esteiras feitas de folha de palmeiro para secá-los ao sol. Assinaram para mim quando passei. Não viram os homens, pois era setembro. Tempo de colher milho e feijão nos campos logo além da vila. A frente da estrada, três mulheres maias, descalças e da cor do bronze, aproximaram-se, equilibrando sacos de milho sobre suas cabeças e com os bebês em seus braços. Buenos dias, por favor. Onde é a casa de Elígio Pante? Perguntei. Entrelharam-se alegremente, cobrindo suas bocas para ocultar seu riso. Uma mulher bonita e olhos amendoados apontou para um grupo de cabanas, a poucos metros de onde eu estava. A casa e clínica de Pante lembravam um antigo provérbio chinês. Às vezes as pessoas mais importantes da vila não parecem mais que uma tartaruga na lama, um barraco cinza caído aos pedaços, feito de paus e folhas encostado, contra uma pequena e firme casa de cimento com um teto de zinco. Atrás destes havia uma cabana de sapeio com a maioria de suas paredes, voltando a um telhado com buracos, aberto tanto para o sol quanto para a chuva. Uma mulher robusta estava ao lado de fora de um armazém, a uma distância mínima da porta da casa de Pante. Examinou-me cuidadosamente, antes de dizer-me que estava fora, andando em El Monte, andando nas montanhas, acompanhei-a para dentro do seu armazém, repleta de lata, chocolate, café, banho de polvo, tecidos, vassouros e baldes de rabos de polvo em conserva. Abriu a porta de uma geladeira enferrujada e movida a gás. E eu agradecidamente escolhi uma lata refrescante de um suco guatemalteco. Enquanto saiu para buscar seu bebê que chorava, sentei-me em um banco. Em um canto, na sombra, a mulher voltou e sentou-se ao meu lado para liminar o bebê. Era Isabel, mulher de Ângel, neto de Dom Elívio. Disse a mim que o velho estava muito ocupado com o paciente chegando o dia inteiro e às vezes até durante a noite. Está doente? Perguntou. Procurando sinais que pudesse revelar uma doença, pude ir. Procurando sinais que pudesse revelar uma doença, pode esperar na cozinha. Ele deve estar de volta um pouco antes do meu dia, quando os pacientes começam a chegar por transporte. A porta de onde as cabanas de sapé estava aberta, precariamente presa por uma dobradiça quebrada. Entrei e o fresco do interior surpreendeu-me. Assim como o estado de abandono da casa, nas paredes viam-se mais pausas que terra e mais da metade da adobe ruía. O quarto não tinha mais que três por três metros. Havia três talhos de açougue no chão, cercado por uma dúzia de sacos de folha, remédios secos e milho. Não vi nenhuma instalação moderna. Poderia estar no ano 800 d.C., exceto pela casa de cimento com seu teto de zinco. Morava em cabanas como esta no México. A de Pante tinha um fogão de argila bem feito, onde uma galinha de cor de bronze erinçava suas pernas, provocando uma nuvem de cinzas. Um imenso porco preto gruniu no portal e movimentou-se em direção a uma cesta de espigas de milho secas. Gritei, tocando para fora. O porco olhou para mim e, calmamente, arrastou-se para fora. Não respeitam ninguém em lugar algum, disse um homem em espanhol, entrando na cabana com uma mulher e uma criança. Uma vez que todos tinham sentado, trocamos as saudações cordiais de hábito. Meu bebê está doente, disse a mulher, enquanto carinhosamente afagou a cabeça da criança. Tem quatro anos de idade, mas, como você pode ver, parece não ter mais que dois. A apática menina levantou seus olhos para mim, estimulando meus instintos de médica, com seu braço para o lado, pataticamente fora do seu controle. Babava um pouco e resmungava, voltando-se novamente para sua mãe, em busca de carinho. O olhar da criança parecia vago e sua respiração era superficial. Podia ver seu coração batendo como um pássaro preso debaixo do seu vestido lilás, fino como um papel. A menina enxerga era vomitando e sofrendo de diarreia durante meses, relatar a mãe. Havia ou não levado para as clínicas da Guatemala, em Yucatán, no México, antes de seu dinheiro ficar escasso. Todos os médicos diziam a mesma coisa, comentou a mãe. Não vemos nada nas nossas máquinas, portanto, não há nada de errado com a sua filha. Precisa somente de vitamina e uma alimentação melhor. No entanto, uma enfermeira da Guatemala sugerisse que procurasse o grande curandeiro, Dom Elívio. Não há curandeiros em sua vila, perto de Merida? Perguntei. Surpreso que tivesse viajado tão longe para achar um médico da floresta. Havia, mas estão todos mortos e ninguém aprendeu com eles. Disse, suspirando pesarosamente. Era verdade. Em todo o mundo, curadeiros tradicionais têm dificuldades crescentes. Para encontrar aprendizes que continuam em seu trabalho. Isto é particularmente verdadeiro para os países em desenvolvimento, onde a necessidade de remédios tradicionais ainda é vital e os curadeiros estão morrendo. As pessoas não querem parecer atrasadas por estarem associadas com estes curandeiros que restaram. Muitos preferem os métodos dos médicos ocidentais, com seus jalecos brancos que distribuem caros remédios sintéticos. Alguns produzidos das próprias plantas e eras que crescem em seu solo natal. Missionários cristãos também têm contribuído para que as pessoas se sintam envergonhadas dos métodos tradicionais de cura ou rotulados de trabalho do diabo. A cura tradicional confundiu-se tanto com a magia negra que muitos atualmente temem trabalhar com forças espirituais. Mesmo quando utilizados para a cura e a assistência. Estiquei meu pescoço procurando algum sinal de pantheir e seu pequeno e vigoroso corpo caminhando lentamente pela polina atrás das cabanas. Através de fendas na parede, vi-o subir à ladeira com um pesado saco preso à sua cabeça no antigo estilo maia. Levantei-me para ajudá-lo estupefado diante do peso do saco quando retirei-o de sua cabeça. Buenos dias, disse. Coloque isto lá dentro para mim. Primeiro devo beber água, então estarei com você. Uma boa sensação tomou conta de mim ao vê-lo novamente, mas ele mal me percebeu quando passou os olhos pelo interior da cabana escura para verificar quantos pacientes o aguardavam. Em uma questão de segundos, um neto sorridente surgiu com uma xícara cheia de atole. Reconheci a mistura doce feita de grãos de milho moído tradicional na América Central. Com sua bebida, desapareceu na casa de cimento. O caminhão de transporte vindo de Santo Inácio chegou às onze e meia. Não havia ônibus para as vilas distantes da estrada principal. Portanto, indivíduos empreendedores compraram caminhões e funcionavam com horários irregulares, transportando até trinta pessoas, galinhas, provisões para as fazendas. Três pessoas desceram, parecendo totalmente perdidas. O motorista apontou em direção da cozinha e logo sete de nós estávamos sentados na pequenina casa. Ficamos observando as galinhas ciscando no chão de terra, perto de nós, de nossos pés. Enquanto esperávamos por Dom Elígio, uma animada conversa iniciou-se. Era uma troca agradável e simpática, muito mais adequada para uma reunião de velhos amigos do que para estranhos aguardando o médico. Conversamos facilmente sobre as dificuldades encontradas na estrada, os detalhes da doença de cada pessoa e sobre o calor. Quando os pacientes falavam sobre Dom Elígio, referiram-se a ele respeitosamente como El Viegito, o velho, número uno ou Elmero, o autêntico. O ponte finalmente surgiu, anunciando estar pronto para atender seus pacientes. Tenho curado desta maneira, com minhas orações, minhas raízes, minhas plantas e casca de árvores durante quarenta anos. Nos disse, movimentando seus braços para enfatizar cada frase. Curo o diabete, a pressão alta até o câncer. Jamais frequentei uma escola, não sei nem assinar meu nome, mas aqui existem muitas coisas. Indicou sua fronte com o dedo manchado por plantas. Os pais da criança, doente, levantaram-se, pegando sua filha e acompanhando-a até a casa de cimento. Olhei para dentro do quarto e vi os pais deitarem a menina em uma cama improvisada. Um antigo alisar de porta. Deitado sobre dois blocos de cimento, quando retiraram as faixas de suas pernas. Fiquei chocado diante de um número de feridas infeccionadas. A criança tem vérnese e ciro gastrite e um sangue sujo de espante. Mas ciro é o seu problema principal. Conheço muito bem aquele cabrão, cabra, do dom siriaco. Adora enganar os médicos. Mas não engana-me. Existem muitos tipos de ciro, explicou. Há um ciro seco com prisão de ventre. Um ciro vermelho com sangue nas fezes. Um ciro branco com mucos nas fezes. Primeiro sua digestão começa a funcionar mal. E então seu sangue ficou sujo. Em seguida os vés, proliferaram e as feridas desenvolveram-se. O sangue sujo sempre sai pela pele, explicou. Para mim isso não é mistério. Ela ficará curada. Mamacita, não tema. Deus ajudará nós todos. Caminhou até a cozinha sala de espera para encher um saco de pano com ervas secas. Pegando-as de um saco grande que estava encostado contra o fogão, levantou a mão para apanhar algumas plantas secas que estavam dependuradas nos caipros do telhado, que é conhecido como sendo epassote, erva de Santa Maria, voltando então para a casa de cimento. Momento depois o som de risada chegou até onde nos encontrávamos. Segui o mesmo padrão com cada grupo de pacientes. Estou curando desta bandeira há 40 anos. Gabava-se teatralmente, parecendo um ator sobre um palco. Conduzia então os pacientes até a casa de cimento. Voltava para a cabana para buscar as ervas. Em seguida as risadas podiam ser ouvidas. Horas depois apareceu não aparentando o menor sinal de cansaço, depois de ter atendido a todos os pacientes. Mas eu era a única pessoa na sala de espera. E ele repetiu para mim seu discurso. Qual é então o seu problema? Perguntou. Não estou doente, Dom Elígio. Sou Rosita. Vim visitá-lo. Sou a mulher que o senhor conheceu semana passada em São Inácio. Lembra-se de que conversando sobre plantas e curas e que lhe perguntei se poderia visitá-lo. Colocou a mão na testa. Ah, são estes olhos, sabe? Seu rosto parece uma máscara esfumaçada. Estou forte e vigoroso bastante disso. Para cansar-me. Para casar-me com uma moça de 15 anos de idade. Exceto pelos meus olhos. Lamentou. Agora não saberia dizer se estou beijando uma mulher ou uma árvore. Em pouco tempo não serei capaz de colher remédios para os pacientes. Ficaria feliz em ser os seus olhos na floresta. Ofereci. Sou também uma curandeira e preciso aprender a seca destas plantas. Então você quer aprender, minha filha? Perguntou. É uma boa coisa que tenha interesse pelas plantas. Não posso ensiná-la. Mas não posso ensiná-la. Eu não serei um estopo para o senhor, Dom Elígio. Posso ver que é um homem ocupado. Farei o que puder para ajudá-lo. Perguntou novamente se eu era mexicano e repeti que era americano de Chicago. Não adianta muito ensinar uma gringa. Disse com pesar. Algum dia você voltará para casa. É natural. E o que lhe ensinei ficará perdido por lá. Tenho 87 anos de idade. Aqui ninguém quer aprender. Busca minhas curas. Isto sim. Mas onde está alguém que queira abrir seu coração para esta tarefa árdua? Perguntou. Algumas das pessoas da vila riam dele. Disse que chamavam-no de formiga cortadora de folhas. Conhecida por sua habilidade em cortar pedaços de folhas e carregá-las através da floresta para suas tocas subterrâneas. Raramente parando para descansar. Dizem que tem um pacto com o diabo. Mas estão errados. Estou levantando as pessoas, não arrastando-as para baixo. Jamais uma pessoa que tenha entrado aqui teve que sair carregada. Porém, muitas vieram carregadas e saíram caminhando depois que as curei. Discutia com inimigos invisíveis. Havia outra razão porque não poderia ensinar-me. Dizem que seus remédios vinham dos espíritos maias. A oração é muito importante para o meu trabalho. E nossos espíritos falam o dialeto maia. E você não. Além disso, minha filha, você não possui um sastum. O que é um sastum? Perguntei. É o brinquedo dos espíritos maias. É o instrumento sagrado do curandeiro maia. Declarou. Esperando, aparentemente, que isso esclarecesse qualquer dúvida e colocasse o fim às minhas expectativas. Não era capaz de compreender o que um sastum tinha a ver com o meu aprendizado sobre as plantas curativas de Belize. Mas decidi deixar o assunto morrer. Pelo menos por enquanto. Não queria aborrecê-lo. Já passada das quatro da tarde, eu tinha que voltar para a trilha antes que escurecesse. Assim, comecei a reunir minhas coisas. Várias mulheres maias entraram. Cada uma com um bebê nos braços. Em pé, na porta da cabana. Observei pante. Enquanto segurava um pulso de cada bebê e sussurrava algo no dialeto maia. Repeti o isto no calcanhar. No outro pulso. Depois no outro calcanhar. Com licença, por favor, Dom Elígio. Disse. Atenta ao protocolo. Correto para solicitar sua permissão para retornar. Posso visitá-lo. Semana que vem perguntei. É claro, mamacita. Estarei bem aqui. Exatamente como está me vendo agora. Quando saio para a estrada, podia... Quando saio para a estrada, podia ainda ouvi-lo. E a jovem mãe se falando através dos ricos e misteriosos. Sons da língua maia. Ouvir então. As mulheres riem. Rirem. Deliciadas. Até que o som das minhas botas, afundando na grama, cobrisse qualquer outro ruído. Rosita. Árvigo com Nadine Epstein. Sastum. Meu aprendizado com o curandeiro maia. É muito importante. É uma construção que fazermos aqui. As todas as minhas. É muito importante. É muito importante. As mentiras.